Uma vítima da sociedade, segundo esquerdistas, ou um suspeito, segundo a Globo, o sujeito foi preso com duas tornozeleiras eletrônicas. Uma do Maranhão, outra do Piauí. Uma em cada perna. Se o cara for pra Bahia, vai sair com uma no braço daqui a pouco, ou no pescoço, parecendo uma coleira de cachorro. Segundo o delegado, achar presos usando duas tornozeleiras eletrônicas é raro. É tipo um pokémon raro, então, hein? Que incrível, hein? A curiosidade, os dois estados que ele estava com a tornozeleira eletrônica são governados pelo PT. Olha que coisa, né? Piauí tem o PT há 10 anos no poder, e o Maranhão é governado por Carlos Brandão, que foi vice do Dino por 8 anos. Detalhe, ele furtava chácaras com armas de fogo. Olha lá, ele entregou as armas porque o Lula pediu. Que coisa, né? Já teve condenação a 15 anos de prisão por roubo majorado, e é estudante de ciências contábeis na Universidade Estadual do Maranhão. Sério? É sério? Metrópolis? Caramba, hein? Fica em VD... Pô, o cara é estudante de faculdade, é ladrão, cara. Com duas páginas... Contabilidade, pai, que dito. É teu piadão, vocês ouviram aí? Contabilidade. A questão é a seguinte, o sujeito tem a possibilidade de estudar, mas ele quer ser vagabundo, ele quer ser ladrão. Ele tá na Universidade, ele vai roubar, vai roubar. Tá com duas tornozeleiras eletrônicas. Ou seja, a política de desencarceramento que acontece hoje no país é um verdadeiro absurdo. O tal do juiz de garantia serve pra pegar vagabundo como esse e botar na rua. Pra desprestigiar o trabalho da polícia militar, o trabalho da guarda, que de maneira hercúlea prende esse tipo de gente. E depois eles são postos em liberdade. Já passa da hora dessa gentalha, dessa escora da população ser tratada como que eles são. Como bandidos, como vermes e largados dentro da cadeia. Porque senão é isso aí, metendo o cano na cabeça de trabalhador, de pai, mãe, de família. Faça uma reflexão. Às vezes a gente fala, fica nervoso, as pessoas não conseguem imaginar. Imagina você, coloca a caminhão na cabeça, tem sua casa, você mora em algum lugar. Imagina você tá dormindo à noite, sua esposa, seu filho. Entra um cretino, armado, mascarado, botando a arma na cara de vocês. Como você vai se sentir? Esse é o tipo de gente que o PT tá pondo na rua. Por isso que o PT não presta. E aí tem dois reacts pra eu fazer aqui. Tá? Vou ler pra vocês o título. React 1. Aluno gay espanca mulher na escola. React 2. Lendo jornaleco do PSOL. Rapaz, o cara já pega a menina pro cabelo e manda no chão. Manda no chão. Ele deu um impom na menina pelo cabelo. Não, mas peraí, não é um aluno gay. Isso aqui é uma mulher trans. Tá na cara, é cabeludo e tal. Ou seja, é um homem que se sente mulher. Aí ele bota lá no chão e começa a descer soco na cara da menina. O cara tem um braço mais forte que o meu, hein? Aí junta duas meninas pra separar e o sujeito continua batendo na menina. Batendo com a cabeça dela no chão. É uma situação assustadora. E acaba o vídeo da central de brigas. A questão é a seguinte. Isso é lamentável. Esse sujeito claramente não teve berço em casa pra aprender que o homem não agride mulher. Que o homem respeita a mulher. Então ali, se portando como uma menina, ele passa a agredir a outra. Se eu tenho uma filha e isso acontece, aí ele vai ter que lidar com o homem de verdade. Eu espero que essa menina tenha pai. Esse cara encontre alguém que faça valer o peso da mão na orelha dele. Porque é um absurdo esse tipo de postura. A menina vai pra escola pra estudar, pra aparecer um cara que se sente mulher, pra bater dela, descer soco na cara dela. Um monte de gente filmando. Aí as meninas vão entrar e ver, cadê os caras nessa escola? Pra separar, pra dar um mata-leão no sujeito? É que pra cadeia. Isso é absurdo. Próximo react. É lendo um jornalé que do PSOL. Falaram pra mim que é um jornal do PCO. Tá aqui, gente. Chegou até o meu gabinete esse jornal, que depois não vai servir de lugar pro meu cachorro fazer as necessidades, porque a necessidade do meu cachorro não merece esse jornal. Então vamos lá. Rumos da luta. Um jornal a serviço da classe operária e camponesa. Eu imagino os camponeses de São Paulo, né? Tem muitos camponeses em São Paulo. Cara, vou ter que ler tudo. Aí tem um subtítulo. Aqui, ó. Aqui. A teoria se converte em uma força material tão cedo seja aprendida pelas massas. Karl Marx. Aí vem uma publicação da Célula Comunista dos Trabalhadores, CCT, e União da Reconstrução Comunista, URC. Aí tem um e-mail de bosta, que eu não vou falar pra vocês não saberem. E é o número 26. Ou seja, já saíram 25 unidades dessa porcaria, que daí tem um custo altíssimo. Logo na capa, a luta dos trabalhadores contra as privatizações de São Paulo. Com certeza não é você, trabalhador, que tá vendo esse vídeo. São os trabalhadores concursados, que têm mamatas no poder público e eles tentam manter. Ao custo do quê? De um préstimo serviço prestado pra você. Essa é a luta da galera do PCO aqui. Você acha que é no PCO, não é? Estar nas esferas de poder burguesa é sinônimo de superação das esferas de desigualdades? Eu já respondo. Só se for pro esquerdista eleito, né? Que aí ele passa a viver bem, como o Marajá. Basta ver a vida que levam aí os parlamentares do PT e do PSOL. E aí ele realmente diminui a desigualdade que ele acende. E o resto continua na caca. Especialmente no que depender deles. Aí eles criticam o Milley, o palhaço eleito na Argentina. O palhaço são vocês que apoiam o Lula pra ficar metendo a inflação lá em cima, tributando você e o idiota ainda fazendo jornalzinho. Aí ainda temos aqui. Trabalhadores de todo mundo em solidariedade a quem? A Palestina. Ou seja, essa galera de esquerda tornou a defesa dos terroristas uma causa deles. Aí tem um textão inútil sobre a luta dos trabalhadores contra privatizações. E eu não vou ler, porque eu não gosto de tipo de conteúdo esquerdista. Mais uma vez, sobre as insolúveis contradições do capitalismo. Aí tem um velho de terno aqui e tal. E um textão imenso, extremamente mal escrito. É que eu tô afim de olhar mesmo. O pessoal tá mandando eu parar, mas é que eu tô afim de olhar. Deve ter mais merda aqui. Pela vida além do trabalho. No cenário nacional, a reforma do trabalho de 2017 e medidas posteriores precarizaram ainda mais a vida dos trabalhadores e dos brasileiros. É com certeza. A vida dos brasileiros tá tão precarizada que é por isso que as pessoas vão pros Estados Unidos que não tem CLT, né? Eles vão falar porque são burros. A gente vê os americanos vindo de barco pro Brasil pra ter a CLT garantindo trabalho pra eles. Ô, gente burra. Aí tem aqui. O palhaço é leitão argentino. Não vou ler isso, porque os palhaços são os que fizeram este jornal. Pela criação... Pela criação de revolucionários profissionais. Então, eles querem agora ser profissionais da revolução. Ou seja, o cara vai receber talvez num sindicato pra tacar fogo e pneu na rua. Olha só. Quem escreveu isso aqui foi Júlio Antônio Mella. Liderante imperialista, internacionalista e marxista-leninista cubano na primeira metade do século XX. Sabe o que é mais legal? Ele é um ilustre desconhecido, ninguém sabe quem é. O cara bota umas comendas, duas páginas de coisas idiotas como anti-imperialista. E aí nós temos aqui uma importantíssima reflexão. Estar nas esferas do poder burguesa é sinônimo de superação de desigualdades. Aí diz, é importante refletirmos sobre os espaços de poder e reconhecimento não só das mulheres negras, mas das mulheres e dos homens como classe trabalhadora. Se ele queria dizer os mulheres e homens de classe trabalhadora, porque se é como classe trabalhadora, coloca todos como trabalhadores e não como representantes que iriam ascender ao poder. Mas aparentemente o escritor do jornal tem o que é de uma ameba. Então ele não consegue construir uma frase minimamente adequada. Enfim. E aí por fim, ao final, nós temos aqui o seguinte, olha só. O que é liberdade versus capitalismo? E colocaram um cara branco, safade, tocando violine. Incrível. E olha que interessante, qual é a lógica aqui do negócio? Na esquerda o cara tá triste. Por quê? Porque aqui é capitalismo. E aqui ele tá feliz com uma penumbra vermelha, porque seria o socialismo. Eu tenho certeza que se você for pra Venezuela, pra Coreia do Norte, você nem consegue entrar pra Cuba e perguntar pro morador desses países se eles estão felizes. A resposta vai ser muito diferente dessa grande porcaria aqui. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. E aí 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 Obrigado.